eu saludo a todos com a paz do senhor Jesus hoje sexta-feira estamos juntos mais uma vez daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso culto ao meio-dia cumprindo esta orientação do senhor neste mês estamos orando pelos nossos colegas de trabalho estamos na semana do culto ao meio-dia conosco nesta esse finalzinho de manhã início de tarde estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Fernando Almeida pastor paz senhor muito bom recebê-lo nessa manhã aqui paz senhor Kleber paz senhor aos nossos irmãos amigos participam conosco estamos aqui cumprindo a revelação do senhor mais um culto ao meio-dia amém lembrando os irmãos que estamos no meio de um seminário Unidos em Família começou agora há pouco né às 10 horas teve abertura oficial e nós estamos no meio aqui do seminário uma benção esse seminário né hoje amanhã e depois sexta sábado domingo Unidos em Família e a nossa equipe já está postos né desde as 10 horas da manhã estaremos transmitindo algumas algumas aulas é estaremos conversando com as crianças com os pais toda equipe da Rádio TV Manaim neste Unidos em Família pastor Fernando a benção todos os nossos Manaim né espalhados aí pelo pelo Brasil cheios de famílias crianças intermediários adolescentes pais juntos né glorificando louvando o nome do senhor e aprendendo né a doutrina que o Espírito Santo tem nos dado nesta hora e é um mês muito especial esse mês de julho exatamente nesse ano 2024 onde a Rádio Manaim estamos completando 12 anos de existência 12 anos de vida 12 anos anunciando o evangelho eterno e você faz parte dessa história passou Fernando faz parte dessa história e você também pastor acredito que o senhor deve ter boas experiências com a Rádio Manaim grandes experiências né principalmente os cultos da madrugada né estamos aqui desde março de 2020 né participando aqui e tem sido uma grande bênção né é um maná diário que o senhor tem nos tem nos dado a experiência dos irmãos testemunhos de irmãos né que foram abençoados pela madrugada é é maravilhoso né e a Rádio Manaim que tem proporcionado tudo isso né a cada um de nós tem sido um instrumento nas mãos de glória a Deus queridos já estamos aqui para dar início ao nosso culto ao meio dia eu vou pedir o pastor Fernando Almeida por gentileza para aclamar o senhor e assim darmos início ao nosso culto cumprindo mais mais um dia né esta orientação do senhor passou por favor amém vamos orar senhor clamamos pelo poder que há no sangue do teu filho Jesus pedimos perdão comunhão para que lavados justificados neste sangue precioso possamos ter acesso a tua santa presença e alcançarmos uma íntima e plena comunhão com o senhor dá-nos esta bênção oramos assim em nome de Jesus amém seu nome é Jesus seu nome é Jesus seu nome é Jesus eu amo sim oh quanto adoro a ele eu amo me rendo seu nome meu nome é Jesus eu eu amo Sim Oh, quanto adoro A Ele me rendo Seu nome é Jesus Eu amo Senhor Muito bem, nesta hora nós vamos glorificar o Senhor. Senhor, estamos certos de que temos muito, muito que glorificar o nome do nosso Deus, né? Mais de mil motivos para glorificar o nome do nosso Deus por tudo que Ele tem feito até aqui. Até aqui tem nos ajudado ao Senhor. Por isso eu quero glorificar o nome do Senhor, nessa hora, porque Ele tem sido um Deus bem presente a cada manhã. Por isso, Senhor, nós glorificamos a Ti. Levantamos essa adoração a Ti, Senhor, porque de uma maneira maravilhosa o Senhor tem nos alcançado. O Teu amor, Senhor, nos alcançou. As Tuas misericórdias, Senhor, têm sido renovadas a cada manhã na nossa presença, na nossa família, na nossa vida, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque Tu tens sido um Deus, Emmanuel, o Deus conosco, Senhor. O Senhor não tem se importado com a nossa pequenez, com as nossas falhas, mas o Senhor tem olhado, Senhor, com um olhar de misericórdia e compaixão sobre as nossas vidas. O Teu amor, Senhor, é incomensurável. A Tuas misericórdias não tem fim. Por isso, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, porque Tu tens sido um Deus bem presente a cada manhã. Assim, nós glorificamos o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Agora, vamos dar início às nossas intercessões. E, para isso, eu peço mais uma vez ao Pastor Fernando, que esteja orando ao Senhor, colocando diante do Senhor as intercessões nessa hora. Amém. Glória a Deus. Agora, nós vamos dar início às nossas intercessões. Esse mês, né? Estamos orando pelos nossos colegas de trabalho. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nós clamamos ao Senhor Senhor, por livramento nos locais de trabalho. Livramentos de acidentes, de todo tipo de problema, de investidas, Senhor, de perseguições. Que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha esconder, ó Deus, cada local de trabalho. Senhor, para que possamos estar ali guardados pelo Senhor. Senhor, que o anjo do Senhor esteja ali ao redor de cada servo Teu, para livrá-lo, para protegê-lo, Senhor, de todo mal. Oramos também, ó Pai, de livramento, de demissões, Senhor. Mas que o Senhor venha sustentar o trabalho dos Teus servos, Senhor, preservando nesta hora, dando-nos esta bênção. Nós oramos, suplicando ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora é o momento da oração silenciosa. Você que está em casa, junto conosco, você vai colocar diante do Senhor, aí no seu coração, aí no seu lar, a sua necessidade pessoal. É momento de oração. É momento de oração. Amém. 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 Pai do Senhor, nosso texto de hoje está no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versos 1 e 2. Nos diz assim a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe ter dito, pois vou preparar-vos lugar. O texto lido são palavras do próprio Senhor Jesus aos seus discípulos. Eram os últimos momentos de Jesus junto com eles. Eles tinham cerrado ali a última ceia. E Jesus ali na ceia, ele fala que ele seria traído. Ele fala que ele estaria ainda um pouco com eles, mas que ele iria embora. Ele fala de Pedro, quando Pedro diz que daria a vida dele pelo Senhor Jesus. Aí Jesus olha para ele e diz assim, Pedro, você vai me negar? Antes que o galo cante três vezes, me negará. Então os discípulos ficaram meio perturbados com tudo aquilo ali que Jesus tinha esplanado para eles. Principalmente a sua ida. Que ele iria embora. E Jesus então olha para eles, conhecedor dos corações. Eles estavam com os corações perturbados de tudo aquilo que Jesus tinha dito. Aflitos, vamos ficar sem o nosso mestre. Foram três anos juntos. E momentos de oposição, momentos de perseguições. E eles ficaram meio perturbados com aquela informação de que Jesus ia embora. Que Jesus iria deixá-los. E Jesus olha para eles, olha o coração deles. Porque quando o Senhor olha para nós, Ele vê o nosso coração. Aquilo que ninguém vê, Ele vê. Aquilo que ninguém conhece, Ele conhece. O Senhor disse que os olhos deles são como chamas de fogo. Que penetra lá onde a razão não penetra. O recurso do homem não penetra. E Jesus olhou para eles e disse assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. E Jesus então fala com eles. Uma palavra de consolo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Foi a palavra de Jesus para consolá-los naquela hora. Para tirar aquela aflição, aquela perturbação dos corações deles. Que estavam turbados naquele momento. Interessante que Jesus não falou de nada daqui, dessa vida. O consolo dele para os seus discípulos não foi promessas para aqui, para esta vida. Foi falar da eternidade. Foi falar daquilo que está preparado para cada um de nós. Estava preparado para eles e está preparado também para cada um de nós. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Esse é o consolo do Senhor para nós nesta hora. Dias difíceis. Às vezes o coração fica angustiado, fica aflito, fica perturbado. Sem resposta de algumas coisas. Sem saber como agir diante de alguma situação. E vem, é natural que venha a perturbação. Mas Jesus está falando conosco nesta hora. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Há lugar para cada um de nós. Há lugar para a nossa família. Há lugar para os nossos filhos. Há lugar para os nossos pais. Há lugar para todos aqueles que amamos. Há lugar para os nossos irmãos. Na casa de meu Pai há muitas moradas. É para lá que nós estamos indo. Aqui estamos passando. Estamos peregrinando por este mundo. Trilhando aqui o nosso caminho. Por esse novo e vivo caminho que Jesus um dia abriu para nós lá na cruz do Calvário. E o final desse caminho não é aqui. Mas é na eternidade. É na casa do Pai. O Pai está nos esperando. O Pai está te esperando. Para que um dia possamos todos morar com Ele. Na sua casa. A casa é dEle. Ele é o dono da casa. Foi Ele quem preparou esta casa para cada um de nós. Ela já está pronta. O Pai já está nos esperando. Estamos no final da nossa jornada aqui como igreja. Finalizando seus dias sobre a face da terra. E o consolo do Senhor nesta hora para nós é esse. O consolo que o Espírito Santo tem dado a cada um de nós nesta hora. É essa certeza. É esta esperança. Que tudo isso aqui vai passar. E breve. Muito breve. Nós estaremos na casa do Pai. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Jesus dizendo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Há lugar para cada um de nós. Há um aposento para cada um de nós nesta casa. Já está pronto. Preparado. Nos aguardando. E são com estas palavras. Que o Espírito Santo tem enchido o nosso coração de alegria. De esperança. De ânimo. De força. Para que continuemos aqui a nossa caminhada. Mesmo com provas. Mesmo com dias difíceis. De batalhas. Mas a vitória já foi decretada. E muito breve. Nós vamos morar nesta casa. Que não é aqui. Mas é na eternidade. Amém, meus irmãos. Que o Senhor nos abençoe. A todos. A paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Eu amei uma terra feliz. Onde ele para sempre mora. A loção é desse rindo país. Que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar, vou morar, nessa terra celeste, salve-te por mim. Vou morar, vou morar, nessa terra celeste, por mim. Cantarei nesse lindo país, pelos hinos ao meu Salvador. Pois ali viverei bem feliz, sem tristezas, nem chames, nem dor. Vou cantar, vou cantar, nessa terra celeste, salve-te por mim. Vou cantar, vou cantar, vou cantar, nessa terra celeste, por mim. Deixarei este rumo afinal, para ir a Jesus a morar, nessa bela cidade festal. Mil venturas, enfim, vou morar, vou morar, vou morar, nessa terra celeste, salve-te por mim. Vou morar, vou morar, nessa terra celeste, por mim. Muito bem, estamos de volta aqui pela Rádio Manaim, nesta sexta-feira, sexta-feira, seminário Mês em Família. Nós já falamos sobre isso, com isso aqui, antes do culto ao meio-dia. E vamos reforçar para você, durante todo esse sábado, teremos a programação direto do Manaim de Domingos Martins. Você vai poder acompanhar pelo YouTube, também vai poder acompanhar pelo satélite, pela Rádio Manaim. Estaremos aqui contando flashes, passando algumas aulas, seminário, e será uma benção a sua participação. Lembrando também que logo mais à noite, eu quero convidar você para o nosso culto, direto do Manaim de Domingos Martins. Nosso culto de glorificação ao Senhor, logo mais à noite, aqui pela Rádio Manaim, também pelo YouTube e pela TV Manaim. A todos, a paz do Senhor Jesus.